Minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 4 de setembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Rosália. Rosália nasceu em 1125, na cidade de Palermo, região da Sicília, na Itália. Seu pai se chamava Sinibaldo, era um rico senhor feudal, dono das regiões da Quisquínia e das Rosas. Sua mãe se chamava Maria Guiscarda, era sobrinha do rei Rogério II da Normandia. Rosália, portanto, era extremamente rica e vivia na alta corte da época. Durante sua adolescência, ela foi servir de dama da corte de uma rainha chamada Margarida, que era esposa do rei da Sicília, Guilherme I. A rainha gostava muito da companhia amava e bondosa de Rosália. Porém, desde a adolescência, o luxo e os prazeres da corte não atraíam Rosália. Ela sentia e sabia que o chamado de sua vida era para servir a Deus, e seu maior desejo era o de viver a vida monástica. Com apenas 14 anos, a adolescente Rosália abandonou a corte real e refugiou-se sozinha numa caverna que ficava perto de Palermo, e, na ocasião, levou apenas um crucifixo. O local pertencia às terras de seu pai e se revelava ideal para a vida iremítica, pois ficava perto de um mosteiro beneditino, onde havia uma capela. Por isso mesmo, numa vida solitária, Santa Rosália participava das celebrações e recebia direção espiritual. A rainha Margarida, que gostava da companhia de Rosália e tinha percebido a santidade da jovem, resolveu dar de presente a ela uma gleba de terra no alto do Monte Pelegrino. Ali havia uma gruta no qual Santa Rosália passou a se abrigar. Santa Rosália deu à gruta o nome de Gruta de Quisquínia por causa das terras de seu pai. Nos arredores havia uma capela e, perto, um outro mosteiro beneditino, Santa Rosália passou o resto de sua vida nesse local, vivendo solitária, uma vida de oração, sacrifícios, jejuns, penitências. Os monges beneditinos acompanharam e registraram esses dados sobre a vida de Santa Rosália. Santa Rosália vivia sozinha, porém não solitária. Quando o povo da região descobriu sua história, seu modo de vida e sua santidade, passou a procurá-la para pedir orações e aconselhamento para a vida. Santa Rosália se abriu ao acolhimento desses peregrinos, vendo nisso um chamado de Deus. Sua vida de oração, de busca de Deus, frutificava nessa preciosa ajuda às pessoas, muito aflitas e desorientadas, que encontravam em Santa Rosália o amor, o acolhimento e a direção para uma vida melhor. Assim, Santa Rosália viveu sua vida, na simplicidade, na oração, no silêncio, no sacrifício, no acolhimento dos peregrinos que a procuravam. Até que, com apenas 35 anos, no dia 4 de setembro de 1160, ela entregou sua alma a Deus. A partir de então, muitos milagres e graças aconteceram por sua intercessão. Um deles se tornou famoso. Quando uma terrível peste devastava Sicília, no século XII, o povo pediu sua intercessão e a peste foi extinta. A partir de então, ela passou a ser invocada como padroeira de Palermo. Um estudioso conseguiu encontrar alguns relatos sobre Santa Rosália antes de morrer, no ano de 1620. Três anos mais tarde, a própria Santa Rosália teria aparecido a uma senhora enferma e descrito onde seriam encontrados os seus restos mortais. Essa senhora comunicou a aparição aos freios franciscanos de um convento que ficava perto do Monte Pelegrino. Os frades resolveram seguir as indicações da senhora e, de fato, encontrar os ossos da santa exatamente no local indicado. Era o dia 15 de junho de 1624. Apenas 40 dias depois da descoberta desses ossos, outra descoberta veio a confirmar a história de Santa Rosália. Dois pedreiros trabalhavam no convento de Santo Estevão de Quisquínia, um convento dos dominicanos construído nas terras onde se pensava que Santa Rosália tinha vivido. Ao escavar uma gruta, encontraram uma antiga inscrição em latim que dizia Eu, Rosália Sinalbaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquínia. Essa descoberta veio a confirmar os dados estudados. Mais tarde, uma comissão científica comprovou a autenticidade das relíquias da inscrição. Isso fez reacender a veneração a Santa Rosália como padroeira de Palermo. O Papa Ubaldo VIII incluiu a festa de Santa Rosália no martilológio romano no ano de 1630. A urna que contém os restos mortais de Santa Rosália pode ser vista no domo de Palermo, na Sicília, na Itália. E Santa Rosália, ela é protetora contra pestes e doenças contagiosas. Santa Rosália, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.